Você tem amigos abertos E eu só tenho o céu pra consolar As tardes de domingo que eu passo a sofrer Sonhando em ter um carro convencível pra você me querer Quantas noites em claro eu passei Tentando te esquecer Quando à noite eu consigo dormir Eu sonho é com você A me dizer Pra não ter ilusões Que entre nós não pode ser E é mesmo assim Nem mesmo no meu sonho eu posso ter Você pra mim Eu tentei naquela festa Você fugiu de mim Eu pensei A vida não presta Ela não gosta de mim Eu tentei Naquela festa Você fugiu de mim Eu pensei A vida não presta Ela não gosta de mim Eu pensei Ela não gosta de mim Ela não gosta de mim Eu pensei Eu pensei A vida não presta Ela não gosta de mim Eu pensei Eu pensei Eu pensei Eu pensei Eu pensei Eu pensei Eu pensei